Olá, hoje vamos conhecer um espaço de cidadania que ganha cada vez mais adesão de quem quer melhorar as condições da nossa comunidade. Vamos também ver como acessibilidade e meio ambiente tem projetos em comum e ainda as mudanças nas regras para o trabalho das domésticas. Estas e outras atrações no Cidadania a partir de agora. Queremos, com certeza, uma sociedade mais justa e transparente e o fim da impunidade. Mas, afinal, o que fazemos de fato para ver esses resultados? A partir de agora, nós vamos conhecer o trabalho dos observatórios sociais e de como, através destes mecanismos, nós podemos, sim, contribuir na melhoria da gestão pública. Está conosco a Silvia Greve, que é diretora executiva do Observatório Social do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem? Silvia, em primeiro lugar, como é que funcionam? O que são esses observatórios sociais e como é que eles funcionam? Bem, eu acredito que esse programa é exatamente o espaço que nós precisamos para divulgar o trabalho que está sendo realizado em 98 municípios no Brasil. Atualmente, somos 98 observatórios sociais em 18 estados. e onde é um espaço para a prática da cidadania e um espaço democrático, onde todos podem participar, todos estão convidados a participar. Única restrição é a parte de apartidário. Então, não podem participar pessoas que têm vinculação política partidária. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Qualquer cidadão pode... Tem que dispor de um certo tempo. Exatamente. Uma hora por semana, duas horas, quanto mais horário a pessoa tiver, melhor. Então, é um trabalho que iniciou em 2004. Então, já temos mais que 11 anos. Iniciou em Maringá, porque naquele município ocorreu um desvio muito grande de recursos. E onde a sociedade, depois de dois, três anos, viu que nada mudou. E aí, um grupo de pessoas resolveu, da maneira de indignar-se, ao invés de só indignar-se, agir. A atitude se transformou em ação. E ação para uma busca de uma transparência e uma qualificação do gasto público. E onde, então, um grupo de empresários, professores, estudantes, profissionais liberais, aposentados, bancários, os mais diversos cidadãos se uniram e iniciaram o trabalho em Maringá. E esse trabalho começou a dar... Isso há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás. E onde esse trabalho começou a dar resultados. E municípios vizinhos foram lá verificar o trabalho e conhecer o trabalho. Onde outros municípios também iniciaram esse trabalho. Em 2006, foi, então, criado o Observatório Social do Brasil, com sede em Curitiba. Então, até hoje, a sede do Observatório Social está em Curitiba. E a Observatório Social tem a função, então, de disseminar a metodologia de trabalho. Temos toda uma metodologia de trabalho. É um trabalho técnico, com voluntários, como já foi falado. Então, eu... Mas são necessariamente de áreas técnicas, de áreas de humanas, áreas... Que áreas que pode... Qualquer área. E tem que ter alguma qualificação? Nós capacitamos. Então, o Observatório Social do Brasil, além de fornecer metodologia de trabalho, ele também dissemina o trabalho, a metodologia, fornece metodologia, o apoio técnico e a capacitação. Então, nós temos esse Observatório Social do Brasil, onde estamos ligados em rede. Nós, no Rio Grande do Sul, estamos com seis Observatórios Sociais. O maior número está no Paraná, como não poderia ser, ser diferente. Lá, nós temos 33 Observatórios Sociais. Santa Catarina está bem melhor que nós, 17. São Paulo, 13. Nós, por enquanto, somente com seis. Por isso, precisamos muito da divulgação, para que nós possamos ter mais Observatórios Sociais. E eles são a nível de abrangência municipal. E como é que vocês captam os dados? Como é que são registrados os dados que vocês... Então, nós temos um sistema, por exemplo, o cargo-chefe do trabalho do Observatório Social é o monitoramento das licitações. É um trabalho preventivo. Desde o lançamento da licitação, da divulgação da licitação, até a entrega do produto. Então, ali, voluntários vão acompanhar o dia da divulgação da licitação, até a entrega do produto. Então, nós temos um sistema de monitoramento, que é o SIM, onde todas as empresas e as licitações são digitadas e acompanhadas. E vocês acompanham pelos sites de transparência? Por onde? Por site de transparência, das mais diversas formas. E outra coisa importante nessa parte de licitação, nós estamos buscando a participação maior também das micro e pequenas empresas. Porque daí nós temos o maior número de empresas participando das licitações. Porque hoje, normalmente, cada licitação é uma média de três a quatro empresas somente que participam. E onde nós estamos divulgando as licitações, nós estamos chegando a um número de oito a nove empresas participando. O que significa isso? Significa que nós temos condições, com isto, reduzir o preço, mais pessoas, mais empresas concorrendo, inclusive qualificando até, às vezes, o bem e o serviço que é entregue à administração pública. Então, para o cidadão que está em casa, para entender melhor. Então, assim, você, cidadão, quer participar de um observatório social, como é que é feito? Nós vamos dar um exemplo agora de um fato que ocorreu em 2005 e que foi observado aqui. Uma licitação, eu vou mostrar agora, enquanto isso tu fala sobre, é para compra de medicamento, né? Para compra de A.S. para uma prefeitura. É isso? Exato. Então, este caso, este exemplo aqui do A.S., este foi lá em Maringá, só para vocês verem o início. Ali, ele foi uma compra de um A.S., onde o preço sugerido pela administração pública foi 0,015. E o preço menor ficou em 0,09. 0,009. Na hora de sair o pagamento, a nota de compra deste medicamento, ele saiu só, foi tirado só um zero, não atrás, na frente. Ficou aqui, ó. É a ideia do valor. Isso aqui, ó. Então, em vez de 0,09, ficou 0,009, ficou 0,09. Que aí, ou deu... A economia deu, 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 quanto ali, que deu, eu não consigo... Olha aí, que eu já falo que eu também não estou conseguindo ver. Em vez de 26 mil, ficou 262 mil. Então, só o erro no zero que foi, não se sabe, mas houve um erro ali. E aí, o que o observatório faz diante de um valor assim? Nesse momento, o observatório... Porque isso foi antes, isso ocorreu antes, não foi verificado depois, como é que procedeu, como é que vai. Então, é importante salientar mais uma vez. Nós trabalhamos de uma maneira preventiva, para evitar que ocorra o erro, para evitar que ocorra o mau gasto público. Então, nesse sentido, a gente leva esse problema à administração pública. Não ao Ministério Público, vai direto ao aprefeito. Se a administração pública não tomar as providências, aí sim, nós acionamos o Ministério Público e o Tribunal de Contos do Estado, que são grandes apoiadores, parceiros do nosso trabalho. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma parceria muito grande com o Ministério Público, com o Tribunal de Contos do Estado, com o Tribunal de Contos da União, assim como com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e também com a Controladoria e Auditoria Geral do Estado. Só um outro exemplo aqui de uma prefeitura também do Paraná, a Prefeitura de Campos Gerais, que pretendia pagar 20 mil por um carrinho de supermercado que valia 418. Está aqui, aparece bem nessa coluna aqui, o valor que foi pago, o valor que ficou no final e o valor unitário. Quer dizer, em vez de 418, acabou pagando 20, quer dizer, não sei se acabou pagando porque vocês chegaram a tempo. Não, chegaram a tempo. Então, isso é um outro trabalho que o setor social, os voluntários fazem. Quando tem uma licitação conforme o produto, nós vamos a campo ver o preço no varejo até. Então, com certeza, uma compra grande, o valor tem que ser muito menor. Carrinho de limpeza, desculpe-me, o carrinho de supermercado, o carrinho de limpeza, a culpa lá com vassoura. Então, é feito um levantamento de preços. Por exemplo, tem uma licitação na área de medicamentos, na área de cadernos, que é a época no início do ano escolar. Que nós temos outro exemplo que poderíamos mostrar de camisetas e de abrigos, de quanto que era pago antes de ter um observatório social e quanto foi pago depois. Em dois anos depois, como reduziu o valor. Mas qual o critério que vocês usam para observar determinadas prefeituras e não outras? Por exemplo, ou como é que funciona? O que é necessário para termos um observatório social no município? Não é a Maria Helena, a Sílvia que chega lá, nós vamos querer agora em São Leopoldo um observatório social. Não, são as lideranças locais que têm que se movimentar, o maior número, com uma representatividade grande, dizer, nós também queremos um observatório social. Eles nos procuram, o comitê gestor do SRS ou o observatório social do Brasil, e solicitam uma reunião de sensibilização para explicarmos como é que é efetuado o nosso trabalho. Após isto, eles iniciam o trabalho para estruturar, para conseguir depois fazer com que funcione o observatório social. Precisamos de sustentabilidade financeira, por quê? Porque existe o custo de pagarmos um coordenador operacional, a parte do apoio técnico, nós temos, por exemplo, no resto de Porto Alegre, um coordenador executivo, operacional, mais uma assistente, mais duas estagiárias. Então, esse é um custo. Estamos num local que nós não pagamos aluguel. Nós temos que ter representatividade, maior número de entidades participarem deste movimento. Assim como nós temos que ter, então, também a parte de logística e, depois, quando estiver isto pronto, também tem o estatuto, porque são organizações com pessoa jurídica, com estatuto e com diretoria. Então, tem toda a parte de diretoria. Que força tem essa organização para convencer uma prefeitura, por exemplo, de que aquilo está errado ou de ter esse diálogo com as prefeituras? Até é importante salientar que, antes de iniciar os trabalhos, nós visitamos o prefeito, visitamos a administração pública, fizemos também, não posso falar só do executivo, nós também trabalhamos no legislativo, visitamos o presidente da Câmara de Vereadores, onde nós apresentamos esta proposta de trabalho e buscando o apoio deles para o nosso trabalho, que nós queremos, na realidade, auxiliar a administração pública, não é fiscalizar. Nós queremos agir para que nós possamos ter realmente uma maior eficiência no gasto público. É esta a nossa proposta. E só funciona com os gestores municipais? É só, por enquanto, a nível municipal. Nós temos em três capitais, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, só em três capitais, por enquanto. E nós estamos pensando, o problema, quando o município é muito pequeno, é que é difícil ter um observatório social. Estamos pensando que também, amanhã e depois, podemos ter observatórios regionais, que possam atender os pequenos municípios. Certo. E como é que é para ser voluntário? Como é que faz o contato com vocês? O contato é dentro do seu município, se já existe o observatório social. Nós todos temos um endereço no site. No Rio Grande do Sul, nós temos o observatório social em Porto Alegre. Então, é Porto Alegre, só botar o S, o observatório social de Porto Alegre, que vai estar lá, botar no Google lá. Assim como nós temos em Lagiado, em Erixim, em Cruz Alta, em Pelotas e em Santa Maria. Uns ainda com uma dificuldade em função de voluntários. Então, nós precisamos agregar pessoas a esse trabalho. Nós temos atualmente mais de duas mil pessoas no Brasil todo, mas nós verificamos que nós ainda não temos esta cultura de trabalho voluntário. Então, nós temos que realmente mudar essa cultura, tanto na parte do voluntariado, como de uma maior participação nas coisas públicas. Como é que vocês agem? Agora, para finalizar, como é que vocês falassem muito dessa preocupação de não estar vinculado a partidos políticos? Mas, em anos eleitorais, como vocês fazem? Como é que é a relação de vocês com as prefeituras? Se mantém a mesma? Tensiona, não tensiona? Não, é o mesmo trabalho, porque, na realidade, como eu já falei inicialmente, não é um trabalho com vinculação política nenhuma. E é feito esse trabalho, então, de acompanhamento das licitações. Além disso, eu gostaria de salientar, como estamos trabalhando a cidadania, nós trabalhamos muito forte, que é o outro carro-chefe nosso, é a educação fiscal. Que nós trabalhamos com as crianças desde o ensino infantil até o ensino médio. Então, temos todo o material, porque existe o programa... As escolas, vocês oferecem? As escolas. Nós temos o Programa Nacional de Educação Fiscal, que existe já desde 2003, e onde nós trabalhamos, então, também muito forte essa conscientização com os nossos jovens. Não só o que está acontecendo hoje, mas prepará-los também já para que, quando adultos, participem efetivamente das questões públicas para termos realmente uma sociedade melhor. Silvia, com certeza a gente vai voltar a falar o assunto, vai mostrar de outras formas, mas, por ora, eu te agradeço muito a presença aqui no Cidadania, a gente fala outras vezes. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada. Bom, e o Cidadania agora faz um breve intervalo e a gente já volta com mais informações, entrevistas, atrações aqui no programa. Começamos esse bloco com o comentário sobre direito do trabalho. Vamos saber mais sobre as mudanças trazidas pela chamada PEC das Domésticas. Outro tema que tem estado na ordem do dia, nas últimas semanas, é a questão relativa à PEC das Domésticas. A PEC das Domésticas é, de certo modo, algo que o Brasil tinha que fazer em relação a uma categoria tão injustiçada, que ao longo de décadas tem tido uma legislação excepcional, com muito menos direito que os demais trabalhadores. A PEC das Domésticas veio para revogar o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que estabeleciam um regime trabalhista e um regime previdenciário distinto para as trabalhadoras domésticas. Com a regulamentação da PEC das Domésticas de 2013, agora em maio de 2015, veio a se estabelecer que as domésticas vão ter direito, sim, à aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, à aposentadoria por invalidez e, sobretudo, ao auxílio-acidente. O auxílio-acidente é extraordinariamente importante. Porquê? Porque a maioria das trabalhadoras domésticas se acidentavam no trabalho, ela não tem como prevenir os acidentes, ela não tem fiscalização nas suas condições de trabalho, se acidentavam, ainda por cima, não tinha direito à reparação dos 50% que a Previdência concede ao trabalhador que se mutila no trabalho e fica com sequelas em razão disso, diminuindo a sua capacidade do trabalho. Com esta regulamentação da PEC das Domésticas, muito embora ainda não se tenha conseguido um regime de plena igualdade, pois que o Fundo de Garantia, tal como foi aprovado no Congresso, será um Fundo de Garantia tipo uma poupança e não um Fundo de Garantia igual aos demais trabalhadores. Portanto, trabalhadoras domésticas, a luta continua. Vamos lutar por um regime absolutamente igual aos demais trabalhadores. Daí, na história de vida de hoje, nós vamos conhecer o trabalho de uma jovem advogada e também a luta de um grupo para facilitar o acesso à justiça. Meu nome é Saskia Maldonado Severo, eu sou advogada, eu trabalho no Saju da URGS, que é um serviço de assistência jurídica gratuito, para as pessoas que realmente não têm condições. E é muito interessante, porque nós conseguimos levar um pouco do que a gente aprende na faculdade para as pessoas que não têm acesso à justiça. Ou então, por vezes, até têm acesso pela defensoria, mas gostaria de ter um outro tipo de serviço. Um dos grupos que eu trabalho no Saju é o grupo de mediação. E lá, o grupo de mediação é composto por mediadores imparciais que auxiliam as pessoas a conversarem. É muito gratificante, depois de uma mediação, nós percebemos que o conflito pode ser resumido nas necessidades das pessoas. E no momento que elas encontram e descobrem a real necessidade delas, isso é muito gratificante, porque elas conseguem seguir em paz. Sustentabilidade e acessibilidade. Esses dois conceitos devem andar bem juntinhos, de acordo com o nosso entrevistado a partir de agora, que é o biólogo, mestre em educação, Jorge Amaro, que pesquisa e trabalha neste sentido. Inclusive, lançou este livro com esses fundamentos recentemente. E continua lançando esse livro. Como vai, Jorge Amaro? Obrigada por estar aqui hoje e compartilhar conosco aqui esses seus estudos. Pois é, eu que agradeço estar nesse espaço, um espaço de cidadania. E eu entendo que esse livro, ele parte dessa premissa, né? De que o direito ao meio ambiente é um direito que tem que ser de todas as pessoas. Então, se a gente almeja sociedades sustentáveis, ou seja, que sejam sociedades que respeitam o meio ambiente, que sejam justas, que sejam igualitárias e que sejam democráticas. E se ela precisa ser democrática, ela precisa ser acessível. Como é que surgiu esse trabalho aqui? Foi em função da tua dissertação de mestrado? Foi o teu trabalho agora, que tu continuas? Tem a ver mais com as questões de acessibilidade ou com as questões de sustentabilidade? O que é que uma coisa juntou a outra? Na verdade, a minha primeira formação foi técnico agrícola. E como técnico agrícola, o meu primeiro estágio foi no Departamento de Meio Ambiente de Viamão. E toda a minha primeira formação foi na área ambiental. Ela tem uma escola técnico agrícola. Isso, escola técnico de agricultura de Viamão, que é uma das mais antigas do Brasil. Centenária é essa. Exatamente. Então, eu me formei lá e meu início de trajetória foi na área do meio ambiente. Mas, quando eu concluí o curso, após o estágio, surgiu uma vaga na FADERS, na época, que é a fundação que articula e desenvolve política para pessoas com deficiência e altas habilidades no Rio Grande do Sul, para ministrar uma oficina de técnicas agrícolas e educação ambiental para pessoas com deficiência intelectual adulta. E eu cheguei naquele lugar, no Centro Obrigado Zona Norte, e foi como se eu estivesse lá a vida inteira. Então, comecei a perceber que aquelas pessoas em contato com o meio ambiente, elas se sentiam melhores. Aquilo fazia bem para elas e, de certa forma, grande parte daqueles aprendizes, como a gente os chamava, alcançaram outros voos. Muitos hoje estão no mercado de trabalho, inclusive na área da jardinagem. Então, desde então, no município de Viamão, onde recido, participei do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, trabalhei dois anos em Brasília, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui no Rio Grande do Sul, fui vice-presidente do Conselho Estadual, hoje sou secretário-executivo do Conselho Estadual e trabalho na Zona Norte, também em Porto Alegre, atendendo as pessoas com deficiência intelectual. Então, meio que misturou-se isso tudo. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz um estudo na PUC sobre como a acessibilidade e a sustentabilidade eram apropriadas na universidade, como ela promovia isso nos seus espaços. Então, eu juntei as duas coisas e defendendo sempre que não há sustentabilidade sem acessibilidade. Você acha que o ser humano se distanciou muito, quando ele se distanciou muito da natureza, ele também perdeu as questões de acessibilidade? Ele acabou se distanciando não só da natureza, mas de si mesmo. Porque quando eu me relaciono com a natureza, eu estou me relacionando comigo. Eu não estou relacionando com algo que está longe de mim. Eu estou na natureza. E quando eu me distancio de mim mesmo, eu me distancio da diversidade humana, que é tão diversa quanto a diversidade da natureza. Eu sempre digo, as pessoas com deficiência, elas vêm para nós, de fato, enxergar o nosso outro a partir da diversidade. Então, é importantíssimo que elas existam para a gente exercitar a tolerância, para a gente exercitar o respeito às limitações da vida. E, para isso, a acessibilidade vem nesse sentido, de garantir que essas pessoas possam ter acesso aos bens e serviços e aos espaços e igualdade e oportunidade com as demais. Ou seja, que elas possam partilhar as mesmas experiências que todas as pessoas partilham de forma igualitária. Mas, para isso, eu preciso o quê? Eu preciso criar os meios. Criar a rampa, criar o intérprete de Libras, criar a legenda, criar a audiodescrição, criar a atitude. Porque, por exemplo, eu sei... Grande parte do meu trabalho foi com pessoas com deficiência intelectual. A deficiência deles não está no fato de não andar, no fato de não ouvir, no fato de não enxergar. É uma deficiência que precisa da sua atitude. E essa é a mais complexa. Porque não é um curso que vai te ensinar a ter atitude. Isso depende de você. É diferente de um surdo que precisa de um intérprete de Libras. De um cadeirante que precisa de uma rampa. Não. A pessoa com deficiência intelectual precisa de você. Então, a atitude é fundamental. Como é que surgiu a história? No livro, você aborda essa questão da Rio Mais 20, há três anos atrás. E com essas questões de acessibilidade, aí também te deu um impulso para que tu escrevesse e para tu te voltar mais a esse tema? A Rio Mais 20 me ajudou muito porque ela foi uma parte do meu mestrado. Foi campo do meu mestrado. E eu fui na conferência, vivenciei a conferência. E a Rio Mais 20, diferente da Eco 92, e diferente, obviamente, de Estocolmo em 72... Pode ver como a gente está melhorando. Pode ver como a gente está melhorando. Eu sempre gosto de dizer isso. As pessoas, às vezes, acham que... Ah, mas está muito... Olha, a gente está melhorando. A gente precisa olhar a história. A Rio Mais 20, ela vinha num outro momento. Nós tínhamos já uma mudança de conceito de deficiência, onde deficiência não está mais na pessoa, mas sim nas barreiras do ambiente. Exato. Então, a Rio Mais 20 se provocou a ser acessível. E eu circulei os espaços oficiais da conferência, os espaços organizados pela ONU, e realmente a conferência, inclusive um dos diretores da conferência, em uma das atividades, ele disse que a experiência brasileira de acessibilidade em conferências da ONU vai ser replicada para o mundo inteiro, porque foi a primeira grande conferência da ONU com acessibilidade. Então, inclusive, o grande desafio foi pensar um evento do tamanho da Rio Mais 20 com acessibilidade. Pensar em, por exemplo, contratar intérprete de libras internacionais. Porque não bastava só ter o... Na verdade, a libras é a língua brasileira de sinais. Eu precisaria ter intérpretes da língua inglesa de sinais, da língua espanhola de sinais. Então, teve uma série de medidas que eles implantaram, que foi desafiador para a conferência e desafiador também para pensar a acessibilidade para grandes públicos. Exatamente. E o livro, como é que faz para entrar em contato contigo, para ter acesso ao livro? Ele já foi lançado em alguns lugares, somente. Como é que vai ser o lançamento, assim, progressivamente? O livro, ele está sendo... Porque a minha ideia, eu tenho dito isso para as pessoas, que o conhecimento deve ser compartilhado. Então, o tanto que ele foi publicado pela editora do Conselho Federal da OAB, que é uma editora que não visa lucros. E aí, eu quero dizer da importância dessa questão também, ou seja, da OAB, que é dos advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, ter a sensibilidade para apoiar o trabalho de um biólogo. E tem algumas fotos, né? Eu não sei se esse aqui é da Rio Mais 20. Tem algumas da Rio Mais 20. Tá, mas tu falavas do apoio de entidades como a OAB. Então, a OAB, ela foi importante fazer com a OAB esse livro, porque dá justamente essa ideia de que esses dois temas não são temas de propriedade de uma área. Geralmente, se pensar, um biólogo vai falar de meio ambiente. Não, um biólogo vai falar de acessibilidade. Assim como a Ordem dos Advogados do Brasil entende que esses temas são importantes para ela, como deveriam ser importantes para todas as pessoas, para todas as instituições. para adquirir o livro, no meu site, é jorgeamaro.com.br. Lá tem o link... Jorge Amaro, bom, tem o nome, .com.br. .com.br. Jorge Amaro.com.br. Lá, inclusive, tem a possibilidade de baixar o livro em PDF, em TXT e Word, com descrição de todas as imagens e tabelas para as pessoas com deficiência visual. Mas também, quem quiser adquirir, lá tem a forma de adquirir, tanto pela OAB, tanto comigo. E tem os contatos contigo também. Tem os contatos lá no site. Para debater mais contigo esse tema. Com certeza. Mas a grande ideia é partilhar essa proposta de não discutir de forma isolada a questão ambiental e a questão da inclusão e dos direitos humanos. Jorge, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações. Parabéns pelo trabalho que tu tens realizado, que vai realizar muito ainda. Obrigada e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. E obrigada a você, telespectador, pela sua companhia. O Silo Dania termina agora. Até a próxima edição. E SHE всё vai acompanhando. Tchau tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí